Gente, já vi um lugar bonito, mas igual esse, igual esse horizonte aqui, não é fácil de achar. É linda essa visão em cima desse monte. Olha que lugar mais lindo. Olha onde que vê longe. Isso é um espetáculo um lugar desse. Olha o sol entrando. Esse lugar é magnífico. Um monte aqui na cidadezinha do interior de Pilar de Goiás. Olha que monte. Isso é um lugar espetacular, um lugar desse. Olha. Eu estou em uma altura de uns 100 metros, aproximadamente. Olha, para você ver a altura que eu estou. Esse é um lugar espetacular. Olha lá onde tem uma casa, um curral. A distância. Esse lugar aqui é só ouro. Um... Olha lá. E aí E aí